O Mário me pegou, com aquele brigadinho que me conquistou No calo te amou, me danteou, foi a mona, foi a mona, foi que eu Brasil Vai começar mais um vídeo do O Colecionador Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu vim mostrar pra vocês Super Smash Bros Remix, é uma hack do Nintendo 64 que tem vários personagens a mais A galera que se interessar no Everdrive perfeito do colecionador com toda a existência também Com toda a existência do Super Game Boy, olha que bonitinho né Game Boy Color também, tudo aí no trinta, tudo separadinho aqui mano, não dá nada E detalhe, as 50 mil ROMs do FUNCETE também do NES, um cartão de 128GB completo Então mano, emoções fortes, o Everdrive perfeito do Nintendinho, do Game Boy, do Game Boy Color E é claro, o do 64 tudo junto né, mas sem mais delongas, vamos lá na pasta hacks né, que é a número 8 de todos os Everdrives E aí a gente chega aqui, nós temos aqui ó, as hacks no geral, Mario 64, se não me engano tem 700 hacks se não me engano Mario Kart, a 007, eu fiz uma arte nova, pode ver que agora o negócio ó, tá da hora mano Então, emoções fortes, Donkey Kong e Smash Bros né, o Nintendo 64 não tem muitas hacks né Mas Smash Remix, a 09.3B, né, não sei se essa é a última mais atualizada Pelo menos até onde eu consegui procurar e perguntei pra galera, essa é a mais atualizada né Então, é um jogo hack, que qual que é a ideia? Os caras pegaram alguns personagens do Nintendo Switch e estão portando pra ele Não sei o porquê Switch, acho que Switch tá em alta né E aí a gente vem aqui ó, apertou aqui, vamos no modo Versus Olha que da hora Aqui geralmente vem do Mario, né, até o Samus, do Pikachu, até o Yoshi na versão original Aí você vai ter que jogar o jogo pra destravar o Luigi, pra destravar o Ness, pra destravar o Dig Puff E também pra destravar o Capitão Falcon, né Que aí, esses aqui ainda estão na versão original do jogo né Agora, tem aqui os personagens extras né É um rapaz, é o Ganondorf Aí não conheço esse maluco não É o Ganondorf Comenta aí quem é ele aí pra mim saber Põe no seu comentário, o Falcon também, pros caras estão adicionando né Aqui ó, no cantinho aqui, a gente tem o Dr. Mario Né, mas aqui embaixo a gente tem o Young Link Né, que seria uma versão diferenciada desse Link Né, ele é menor, tem outros ataques também Aqui a gente tem o Dark Samus Né, bem legal também E aqui a gente tem o Wario Mano, ficou show de bola E é da hora jogar com o Wario Né, aqui nós tem o Lucas também Né, e ainda tem um, dois, três, quatro, cinco Passos vagos né É, os caras vão fazer com 24 personagens Mas por hora já está show de bola Tem tela nova, música nova e personagem novo Emoções fortes podemos sentir aqui agora Como eu estou sozinho Eu vou escolher os quatro bonecos aqui ó Bom galerinha E agora eu coloquei aqui o Dr. Mario O Wario O Falcon E o Dark Samus Vamos lá dar sequência aqui Caras, como eu não joguei a versão original Não joguei muito esse jogo Não me aprofundei Não fiz um modo história E eu não sei dizer pra vocês Quais são as telas Novas que tem nesse game Né, mas que eu posso garantir pra você que tem Né, e emoções fortes Eu vou colocar nessa daqui É uma tela escura Eu odeio tela escura do Nintendo 64 Então eu vou colocar uma tela meio clara aqui Né E mostrar um pouquinho dos bonecos Ela é uma hack que funciona perfeitamente Tanto em emuladores como em Everdrive Eu estou utilizando o Everdrive 2.5 do Quix Né, que é muito show de bola Olha, o Mario ele taca as pirulazinhas do Dr. Mario Ele tem defesa Né, tem os pulos Ficou show de bola aqui, ó Aqui não tem Aqui ele faz frescurinha Vamos jogar um pouquinho com o Mario aqui Só pra ver aqui Qual que é os movimentos dele Aqui é defesa Aqui é pulo Aqui é pulo Aqui é... Eita, cuzão Aqui ele dá aquela Aquela trombada lá Que ele faz no jogo original Ficou show de bola Aqui ele dá soco Né, defesa Bem legal também É... Com quem a gente está aqui Com o Falco Ele bate Aqui ele dá um esbarrão Eita, cuzão Ah, ele dá tipo um... Como é que fala? Ele dá tipo um... Como se fosse um ninja, viu? Ele ultrapassa o cara Depois ele derruba Viu? Cochou de bola também A defesa Né, e o último É o Dart Samuels Né, muita cuzão Ó Caralho, borracha Eu não sei que ia ter que levantar na mesa Carregou Já mandou um... Já manda um lá pra casa No chapéu Ele aperta Carrega Aí ele fica guardado Tá? Soltou Já jogou lá pra baixo Então tá aí Smash Bros. Remix Não tem como eu jogar sozinho Né, quatro players Mas eu vou tá trazendo aí Torneio deles Futuramente Nas próximas jogatinas No colecionador E aí Gostou? Vale a pena? A versão original Só tem oito bonecos, né? E... Essa daqui já tem Dezenove prontos Pra jogar Ou seja, né? Os caras tão dando Uma incrementada Monstra no jogo E eu acredito Que vale muito a pena É um dos motivos Por que eu gosto de Everdrive Por que eu gosto de jogo hack É que eles proporcionam infinito E na época Também era possível Colocar esse monte De personagem, tá? E a ROM Nem ficou tão pesada Assim Vamos ver quantos MB Tem essa ROM aqui Essa ROM É uma ROM de 40 MBs, né? Eu acredito Que a versão original Tenha 16 MBs, né? O que não muda muito, né? Mas Eu acredito Que na época Pra produzir Demoraria mais E tinha uma certa Uma certa cota Um certo tempo Pra fazer Pra entregar o jogo pronto, né? Mas tá aí E assim que sair Mais jogos atualizados, né? Eu vou estar Trazendo aqui pro canal Colecionador Como que eu faço Pra não baixar essa ROM? Eu sei que você Não assistiu esse vídeo Até o final E você vai me pedir Ela na inbox, né? Aí eu vou te mandar O link pra você ver Pra você saber Onde é que tem que baixar Grupo O colecionador Facebook Todas as ROMs Que ficam em evidência Eu baixo Eu posto elas Lá nesse grupo Então você Tanto o pessoal Que compra o Everdrive Né? Que Que gosta De um jogo diferenciado Eu tô sempre postando No grupo Colecionador Facebook Beleza? Então Smash Bros Na verdade É Smash Remix, né? Faltou o Bros E faltou o Remix, né? Tirando isso O layout também É tudo igual Se você entrar No modo história Ele vai entrar Como os quatro players Ah não Entrou com todos os players Olha que legal Tá aí Emoções fortes Podemos sentir Escolher o Dr. Mario E não dá nada Aqui seleciona o level Só apertou Voltamos aqui E põe no modo Quatro players Pra jogar de quatro pessoas A configuração Acredito que seja a mesma Esse é o atrativo Dessa versão Beleza? Então vou ficando por aqui Se inscreva-se no canal Compartilhe nas suas redes sociais E vai ter mais vídeos Vou estar trazendo aí Um Hacks de 007 Que roda um Everdrive Que mano Eu tô calmo Nintendo 64 O passado É agora Onde você está? 000